Começando a comparação, o Samsung Galaxy A02S é um smartphone 4G dual chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto G8 Play também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A02S tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do G8 Play, temos display Max Vision de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A02S, vem a câmera principal tripla de 13, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G8 Play traz o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A02S foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o G8 Play vem com o Android 9 e processador Octa-Core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A02S tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o G8 Play conta com bateria 4.000 e com armazenamento de 32 GB. Expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A02S são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de modo retrato. E os destaques finais do G8 Play são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial, modo retrato e ângulo aberto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho